Olá, jovens padamã! Vamos falar de hash? Bom, uma tabela hash é uma estrutura de dados que, se você projetar ela com cuidado, ela te dá acesso constante aos elementos armazenados nessa tabela. A complexidade é ordem de 1. Significa que você faz um único acesso na tabela de hash para encontrar um dado elemento. Para isso, essa tabela faz maior uso de memória, porém, isso é justificável pela eficiência na busca. E como é que é feito isso? Para conseguir isso, o hash armazena os dados em um arranjo e acessa os dados diretamente na posição em que estão armazenados. Ou seja, para cada valor armazenado no arranjo, no vetor, eu tenho um mecanismo que associa a chave desse valor que eu estou fazendo a busca a uma posição no arranjo. Então, como arranjo eu tenho acesso constante a qualquer posição do arranjo, isso significa que eu consigo acessar qualquer dado, fazer a busca de qualquer elemento com o máximo possível de eficiência. bom, então, vamos pensar aqui num exemplo. Eu quero armazenar esses dados aí, 14, 26, 38, 17, 30 e 45, em um arranjo de tamanho 11 e quero o máximo possível aí de velocidade para a busca. que função que a gente pode usar para associar chaves a uma posição, no caso aqui nesse vetor de tamanho 11? Então, entra aí o conceito de função de espalhamento, ou função de hash, ou função de escrutínio. Então, função de hash, função de escrutínio, função de espalhamento, são sinônimos. E essa função, ela define um algoritmo que vai mapear dados de comprimento variável, ou seja, o comprimento pode variar, para dados de comprimento fixo. Esse é o conceito formal de função de hash. E aí você deve pensar, né? Pô, mas se está tamanho variável e leva num tamanho fixo, Então, está na cara que eu posso levar mais de um valor variável em um tamanho fixo. E aí, pela matemática, se eu tenho que dois valores no domínio levam em um mesmo valor na imagem, eu não tenho inversa. Ou seja, dado um valor de hash, eu não consigo determinar o valor que gerou aquele hash. Então, essa é uma propriedade característica das funções de hash. Eu consigo calcular o hash de um valor, mas não pegar o hash calculado e determinar, olha, ele foi gerado por esse valor. Então, nesse caso, por conta dessa característica, as funções de hash são muito usadas, por exemplo, para armazenamento de senha em sistemas seguros. Porque aí você armazena não o hash, não a senha, desculpem, você armazena não a senha, mas o hash. Veja um exemplo aí de um hash armazenado, né? Em um... De uma senha de uma conta Linux, né? Do usuário administrador, armazenado no barretc barra shadow. Então, não está armazenado aí a senha do usuário root, e sim o hash dessa senha. E como é que é autentico o usuário? O usuário digita a senha, eu calculo o hash, comparo o hash calculado com o hash armazenado. Mas com o hash armazenado, eu não consigo determinar qual foi a senha que gerou. Então, é um mecanismo muito seguro para armazenamento de senha, e a maioria dos sistemas seguros de senha, a maioria não, praticamente todos, utilizam hash para armazenar a senha. Também, por conta dessa característica, como dado um tamanho variável, eu já era um tamanho de tamanho fixo, que vai ser sempre aquele para aqueles dados variáveis, ele é muito utilizado para fazer verificação de integridade. Eu calculo o hash de um arquivo, ou seja, byte a byte, e tenho lá um texto, um pequeno texto que vai ser a verificação da integridade. E aí, isso é o checksum, como é chamado. Esse checksum, se você mudar uma única vírgula no arquivo, o hash desse arquivo vai ser modificado. Então, é outra aplicação da função de hash. Então, armazenamento de senhas, verificação de integridade. Mais recentemente, o hash está por detrás de uma tecnologia em auge, que é o blockchain. Então, no blockchain, você pega blocos, encadeia blocos de transações, e esses blocos, para serem autenticados, você faz o hash do bloco, para marcar que aquele bloco, que qualquer alteraçãozinha, por menor que seja naquele bloco, vai gerar um checksum diferente. É um pouco parecido com a questão de verificação de integridade. Então, o hash está na base do blockchain. E o outro uso da função de hash, que é o que nos interessa, são as tabelas hash, ou tabelas de escrutínio, ou tabelas de dispersão. E aí, a ideia é você encontrar a posição de uma dada-chave no vetor de armazenamento. Uma função de hash bastante simples e bastante popular, que é utilizada para uso geral, é o operador de resto. Então, você acha a posição de um dado valor, dividindo-se o valor da chave, pela capacidade, e aí você pega o resto. Esse resto vai te dar a posição no vetor. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, nós tínhamos aqueles valores, e como temos 11 posições, nós vamos calcular o resto do valor da chave por 11. E aí, a gente vai ter a posição de cada chave no vetor. Então, nós tínhamos 14, 26, 38, 17, 30, 45. Então, nós calculamos a chave de cada, a posição de cada chave. Então, o 14 vai estar na posição 3, o 26 na posição 4, e aí temos os cálculos dos diversos valores de chave. E aqui temos o resto com os valores. Portanto, se eu quiser recuperar o elemento que tem chave 38, calculo o resto, e vou na posição 5. Muito simples, muito prático, e muito eficiente. Mas, perceba duas coisas. A primeira coisa é que a tabela resto possui mais espaço que o utilizado para alocação de dados. E isso vai depender não apenas da quantidade de dados, mas da função de resto utilizada. Se eu uso operador de resto, o resto é feito em cima da capacidade da tabela. Então, se eu usar 23 ao invés de 11, eu vou calcular o resto, fazendo o resto da divisão por 23. Então, a ocupação dos dados depende não só da quantidade de dados, mas também do hash. E uma boa função de hash vai ajudar não só a economizar espaço na memória, como evitar colisões. O que é colisão? Pega aquela tabela, ela está aqui bonitinha. Agora eu quero armazenar o 56. Resto da divisão de 56 por 11 sobra, dá 5, a divisão, sobra 1. Então, o resto, o hash aqui é a posição 1. Eu já tenho 45 aqui. E aí, como é que eu consigo armazenar nessa tabela o 45 e o 56? Então, esse fenômeno recebe o nome de colisão. Você tem duas chaves que recebem o mesmo endereço em uma tabela hash. Ou seja, possuem o mesmo valor em uma função de hash. Indiferente é que a aplicação da função de hash, a gente diz que aqui ocorreu uma colisão e esse é um fenômeno não desejado. Então, quando você vai, por exemplo, armazenar senha ou calcular a check-sum, você quer escolher uma função de hash para fazer isso que evite ao máximo as colisões. E aí, a ideia é escolher uma boa função de hash. Existe, inclusive, o conceito de função de hash perfeita, que é aquele que, dado valores de entrada, garante para você que não vai haver colisão. mas essa escolha ela não é trivial. Por exemplo, para considerar a escolha da função de hash, você tem que pensar no tamanho do conjunto de dados da entrada. E aí, você precisa conhecer o problema. Como é que você faz isso? Vamos pensar que você queira armazenar os dados dos alunos da UFLA. E aí, nós temos aquele formato do número de matrícula dos alunos, o ano, o semestre e uma sequência de quatro dígitos. Ok. Então, vamos pensar que você tem uma entrada semestral de três mil alunos. Se você tem cinquenta anos de dados, a UFLA tem, por exemplo, mais de cinquenta anos de existência, nós temos trezentos mil alunos cadastrados. Se você armazena dez kilobytes por aluno e esse valor é relativamente insignificante, se você pensa que cada aluno tem nome, documentos, endereço, filiação, uma série de outras informações, nós vamos precisar de três gigabyte de dados. Não é fácil fazer uma busca aqui, né? Imagine, você tem que percorrer um vetor com três mil, com três gigabyte de dados, mesmo que você use busca binária, vai ser ruim. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um arranjo e a matrícula do aluno é a posição dele na tabela hash. Não tem possibilidade de ter colisão. E o acesso aos dados é instantâneo, porque você acessa na posição específica. É o hash perfeito. Só tem um pequeno problema. como eu tenho nove dígitos, o meu arranjo teria que ter, não é mil, é um milhão de posições. Um bilhão, desculpa, de posições. Ou seja, milhares, milhões, eu estou na casa do bilhão. Tem que ter um bilhão de posições nesse arranjo para poder ter todas as matrículas entre zero e essa faixa aqui para conter nove dígitos. Mesmo que você diminua alguns aí, não vai diminuir muito, no máximo aí, talvez um quinto. Então, um quinto de um bilhão ainda é muita coisa. Se eu tenho 10kbytes por aluno, esse vetor ele ocuparia 10 terabytes. Um quinto seria 2 terabytes. Se você excluir as matrículas acima de 3 mil, por assim, mas aí, gente, é muito, não tem, não há HD no mercado com essa capacidade não que eu conheça. E se tiver, vai ser muito caro e muito difícil de trabalhar. Então, é inviável. Né? E você vai ter um monte de posição vazia. porque vamos voltar aqui, né? Esses quatro dígitos aqui, ele é um número de alunos que entram. Se você entra 3 mil, significa que tem 7 mil posições aí por semestre que não são usadas. E essa posição aqui só usa o 1 e o 2. O 0, o 3, o 4, não é usada. então tem um monte de posição vazia, inútil. Então, a gente precisaria encontrar uma função para associar um número de matrícula a uma única posição do arranjo e diminuir o espaço vazio. E aí, a gente conseguiria acesso constante aos dados. Como é que você faz isso? Não, não existe uma receita. Esse é o grande problema. Não tem receita. você tem que fazer testes, pensar, planejar e pode ser que você não encontre uma função de hash perfeita. Não é à toa que a função de módulo é bastante usada ou é base para várias funções de hash. Justamente pela inexistência de um método para determinar a partir de um dado conjunto de dados qual a melhor função de hash para isso. Então, não existe isso. Então, o que é uma tabela hash? definindo formalmente, a ideia é armazenar os dados e identificar através de uma chave de busca a posição desse dado na tabela. O tempo é reduzido de O de N na busca sequencial, tempo linear, de O log de N logarítmico na busca binária para O de 1, constante. Para conseguir isso, temos uma função de espalhamento ou hash function que transforma a chave em uma posição na tabela. Essa função faz essa associação, não é tarefa fácil achar essa função e uma boa função ela satisfaz a propriedade, a suposição de que cada chave é atribuída a uma posição diferente da tabela, independente da exposição dos outros elementos. Como você não tem uma função mais adequada, geralmente utilizamos o módulo. E para minimizar colusões, no caso do módulo aqui, geralmente a capacidade é dada preferencialmente para um valor primo. Por quê? Pense no 8. 12 dividido por 8 dá resto 4. 20 dividido por 8 dá resto 4. Ou seja, a probabilidade de você ter a mesma posição é maior, porque com números não ímpares o resto tende a ser aproximado dos elementos dos múltiplos, dos múltiplos ali, 2, 3, no caso do 8 seria o 2, então vai mais, cair mais ali em posições. Você vai aumentar o número de colisões. Então, preferência por números primos. E aí, você tem que, obviamente, pensar em alguma forma de tratamento de colisão. Então, as tabelas restas são geralmente implementadas em um arranjo com o tamanho definido inicialmente. Os valores que são retornados pelo hash vão corresponder às posições do vetor. Muitas vezes você não sabe quantos dados vão ser armazenados na tabela hash. E aí, uma informação importante é mesmo com boas estratégias para tratamento de colisões, essa estrutura pode ser descaracterizada se a taxa de ocupação for muito alta. Alguns estudos apontam que acima de 70% da ocupação, ou seja, se você tem uma tabela hash com capacidade para mil elementos e tem 700 elementos, você já começa a ter muito prejuízo no acesso por conta do tratamento de colisão. Algumas abordagens permitem que o arranjo seja redimensionado quando você chega, por exemplo, nessa taxa de colisão, nessa taxa de ocupação, desculpem, ou seja, está mais do que 70%. Esse redimensionamento consiste em criar uma nova tabela hash com um novo arranjo maior e vai prejudicar o desempenho e aí todos os dados são copiados da tabela anterior para a nova tabela. Observe que os dados continuam sendo armazenados em arranjo e aí alguns autores chamam isso de tabela hash dinâmica mesmo com essa característica. apesar dos dados estarem armazenados em arranjo. É isso. Na nossa próxima videoaula falaremos sobre tratamento de colisão.